O Grande Espírito Filhos do Um, eu me apresento a vocês como o Grande Espírito. Outras tradições nomearam-me diferentemente. Vocês podem, por exemplo, nomear-me Poruxa. Eu venho dizer-lhes que sua terra-mãe juntou-se à dança da unidade, juntando-se à minha polaridade. Eu porto a centelha de vida, eu porto o fogo. Na dança da vida, eu me junto à Mãe Divina. Tão verdadeiro como vocês são filhos dela, vocês são os meus. Tão verdadeiro como tudo está em vocês, como a Mãe Divina está em vocês, eu estou em vocês. E nós viemos dançar a vida no que vocês são. A terra começou sua dança, e convida-os a juntarem-se a ela, convida-os a juntarem-se a mim. Então, venham juntar-se à nossa ronda, venham receber a glória, receber a vida que vocês são. E assumam, na criação, a graça da união sagrada, base de toda a criação. Tomemos um tempo para fundir no coração do coração. Silêncio Fusão Filhos, eu sou o impulso que permite a manifestação. Eu sou a consciência da criação. As ações seguem a minha união com a Mãe Divina. Minhas palavras serão breves, porque a manifestação da forma, como das palavras, não é de meu domínio. Eu aporto a vida, ao que é construído. Para viver a graça, convém seguir o que eu porto até vocês. Aí onde eu estou, aí, onde eu os acolho, há apenas a paz. Em minha dança celeste com a Mãe Divina há apenas o amor. E, se vocês nos acolhem em sua verdade, verão emergir a joia da vida em seu templo. Templo construído pela Mãe, que recebe a unção do Pai, que permite viver a revelação de o que existe em sua verdade. Isso pode ser ilustrado, perfeitamente, pelo que vocês puderam viver, para aqueles presentes neste lugar, quando vocês passaram sobre esse vulcão. Vocês puderam constatar, por si mesmos, que a fusão da Mãe, da matéria e do fogo do Espírito leva ao aparecimento do cristal, que mais é o cristal da androginia primordial. Isso para lembrá-los de que, acolhendo o Pai e a Mãe, vocês se tornam a joia que porta a graça. Isso pode dar-lhes uma nova iluminação sobre essa frase pronunciada por aquele a quem vocês chamam Cristo, quando ele diz, Quando vocês são dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei aí, dois, que representam as duas polaridades, ou três, que representam as duas polaridades e o Filho. Então, mais uma vez, no silêncio das palavras, eu me apresento a vocês. Silêncio. Fusão. Antes de retirar-me, gostaria de lembrá-los disso, dessa palavra transmitida por aquele a quem vocês chamam Cristo, que diz, Pai, eu entrego meu espírito em suas mãos, esclarecendo, assim, que, se vocês se colocam no Pai, no Grande Espírito, então, absolutamente tudo se torna vivo. A vida está aí, não lhes resta mais do que celebrá-la e vivê-la na graça. Esse presente, que sempre esteve ao seu alcance, do qual vocês se afastaram devido ao simples fato do esquecimento, reencontra-se, novamente, hoje, aos seus pés. Então, filho, celebremos a criação, celebremos a vida, celebremos o que você é. Então, é claro, minha presença, meu avanço para a sua humanidade pode perturbar alguns elementos climáticos, algumas reações na humanidade, mas isso durará apenas um tempo. Uma vez reconhecidos o Pai e a Mãe, só a graça florirá. Até breve, no amor, na dança da vida, no espírito. Tchau. 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 Tchau.